Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Cantor morre em lugar errado. Aos 27 anos, cantor tem a vida ceifada por engano. Ele estava em bom momento. Cantor foi assassinato a tiros na madrugada deste domingo. 5. Em uma tabacaria chamada Tabacaria do Seu Zé, em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 24 anos, identificado como Márcio Pereira Viana, é o suspeito. O cantor Jorge Edson dos Santos Ferreira, 27, conhecido como Pele Negra, conforme a ocorrência, houve um desentendimento entre clientes por volta das 3 horas e Márcio foi expulso. Ele teria afirmado que voltaria ao local, e 30 minutos depois voltou acompanhado de outro rapaz, não identificado. Ele teria insistido para entrar na casa, mas o proprietário do local não permitiu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.